Oferecimento, Best Buy Games, a melhor compra. Jogos, consoles e acessórios pelo melhor preço para todo o Brasil. Ligue como inscrito o 4GamesShow e ganhe desconto. Paz a todos, bem-vindos a mais um unboxing do canal 4GamesShow. Estou aqui com o Xbox One, finalmente, uma cortesia da Best Buy Games, a melhor loja de consoles, jogos e acessórios. Eles vendem para todo o Brasil e se você ligar lá, eles te dão desconto como inscrito do canal. E galera, primeira dica desse vídeo, eles estão vendendo o Xbox One a um preço especial para inscritos do canal 4GamesShow. Você liga lá ou vai lá, diz que é inscrito, o pagamento à vista, em dinheiro, eles fazem esse desconto ao preço que eu vou falar. Eles estão fazendo por R$2.050,00, R$2.050,00, preço só para inscritos do canal 4GamesShow, na Best Buy Games, em dinheiro à vista. Em dinheiro à vista. Você pode comprar por telefone fazendo depósito na conta deles ou indo lá pessoalmente. Eu vou colocar o link na descrição do vídeo da loja, do site deles, tem o endereço, tem o telefone, tem tudo. R$2.050,00, preço especial, somente para inscritos do canal 4GamesShow, hein? Muito legal. E vamos lá, vamos fazer um unboxing aí, tá? Eles estão abrindo até domingo. Até domingo eles estão abrindo. Vamos lá, vamos abrir a caixa aqui. Ok, primeiramente. Vários panfletozinhos, normal. Vem manualzinho, coisa bem simples até, tá? Tá aqui um manual em português. Ó que legal, que mostra como instalar. Várias ilustrações. Dá para limpar a bunda com isso aqui também. Tô brincando, parar de falar merda. Já começa a falar besteira. Vamos lá, se acabava pra gente, já tem aqui. Ok, beleza. Vamos continuar o unboxing aí. Aqui nós já vemos aqui o headset. Deixa eu... Tirar ele aqui do plástico pra poder mostrar melhor. Headsetzinho melhor do que o do Playstation 4, hein? Que é bem mais simples. Já gostei. Aqui você encaixa no controle, né? Legal. Ele deve encaixar anatomicamente aí no controle. Gostei do headsetzinho. Interessante. Move aqui, pá. Headset do Xbox. Vou deixar ele aqui do lado, porque aí eu vou mostrar como pegar o controle. Cabo de força. Ok. Vai pra lá. Aqui é o controle. Eu vou... Deixa eu só mostrar os cabos antes. Um cabo HDMI. Beleza. Pra ligar digital. A fonte. Também vou tirar do plástico depois. Tá aqui a fonte. A fonte tá lá. Beleza. Nossa. Agora o Kinect, que é a versão nova do Kinect, né? Deixa eu tirar aqui. Opa. E aqui. Tem um cabo enorme. Bem mais grosso. Ok. Tá no plástico. Eu não sei se ele tem esse motor aqui ou não. Tem um fan aqui, uma ventoinha. Pra... Ventilar o Kinect. Beleza. Um cabo aqui enorme. Versão 2.0. Vou testar pra ver se tá legal. Beleza. E como é que é a câmera dele e tudo. E finalmente aí... Pera aí. Deixa eu pegar o controle. Já tava esquecendo. Tá aqui o controle. Ah. Ele parece que você... A primeira pegada do controle. Parece que ele simplificou um pouco. Você pega ele aqui. Parece que ele tá mais clean o design. O tomzinho menor aqui de seleção. Interessante. E aqui... Você encaixa aqui. Deixa eu ver. Tem um local de compartimento de pilha. Ah. É aqui na frente. Olha que legal. Você vem. Ó. Vocês verem. Você encaixa o headset aqui, ó. Tem dois buraquinhos pra não errar. E você faz o encaixe aqui. Deixa eu encaixar direito aqui. Pra não fazer merda. Ah. Aqui, ó. Inclusive, ele tem um controle pra... Olha que legal. Vou tentar aproximar pra vocês verem melhor. O headset é ligado aqui. Desta forma. Tá? Aqui é pra dar multi no microfone. E aqui deve ser dois botões de volume. Dois botões de volume. E multi no microfone. Gostei, hein? Pega aqui. Multi no microfone. Volume. Gostei. Deram uma melhorada no headset aí. Com esses botõezinhos aqui. Muito legal. Do Xbox One. Lembrando pra inscritos do canal For Game Show. Na Best Buy Games. Apenas dois mil e cinquenta. E consegui um preço pra vocês, galera. Bom. Muito legal. E, finalmente, o bichinho. Me dizem que ele é maior e mais pesado. Ah, é pesado. É assim, pera aí. É mais pesado. Esse eu vou tirar do plástico agora pra mostrar pra vocês, claro. Tá com HD de quinhentos gigas. Vamos lá. Vou tirar do plástico aqui. Vamos lá. Ho, ho, ho. Natal chegou. Já tô com o PlayStation 4. E o Xbox One. Muito bom. Tá aqui, ó. Que bonito. Xbox. Lembra muito o Xbox 360. Será que me enganaram, não? Até que eu tô zoando. É o Xbox One. Aqui, ó. Bonito, né? Tá aqui. Aqui do lado, ó. Você tem um botão de power aqui do lado. Pra ligar. É lateral. Tem uma entrada USB aqui lateral também. Tá? Botão de ligar. Do lado. Perto do símbolo do Xbox aqui. Tá? Não sei se tá dando pra ver. Mas tô aproximando aqui pra vocês verem. Força. HDMI. Áudio digital. Outro HDMI. Eu não sei se... TuTV. Out. Hum, ele tem um HDMI. O HDMI, out. Ou seja... Você faz um... Não é play through. Eu já tô sabendo que você tem que deixar ele ligado pro sinal passar. O problema é que ele não passa com sinal desligado. Mas você ligaria, tipo... Um aparelho HDMI aqui. Pra aproveitar a porta de TV. Outro videogame. TV a cabo. Ou qualquer outra coisa HDMI. Para você aproveitar a porta da TV. Mas enfim. Temos aqui duas USBs. Aqui deve ser o Kinect. É isso. Aqui é uma fonte. A força é aqui. E aqui é... Entrada de áudio e vídeo. Deve ser isso. Um P2 de áudio e vídeo. E aqui cabo de rede finalmente. Tá? Então, ó. Força. HDMI out. Áudio digital. HDMI in. Dois USBs. Kinect. P2 de áudio e vídeo. E cabo de rede. Cabo de rede. Legal. Temos aqui o meu Xbox One. Cortesia da Best Buy Games. Sempre a melhor compra. 2050 na Best Buy. Promoção de Natal, galera. Até esse mês, hein? Essa promoção. De 2013. De dezembro. Eles abrem até domingo. Eles estão abrindo todo domingo até dia 29, hein? Então, aproveitem. Até domingo vocês podem comprar lá. Em dinheiro. Pagamento à vista. 2050. Foi o Unbox. Do Xbox One. Em breve. Vídeos no canal. Com certeza. Vários vídeos aí. No canal pra vocês. De jogos de Xbox One. Comparativo. Com o Playstation 4. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Avalem aí pra dar uma força. Me sigam nas redes sociais. E é isso. Beijão da todos. E que a força esteja com vocês. Valeu. Eu amo esse jogo.